Filme número 153 que Ariel Selbach traz pra você aqui nesse momento Este filme foi uma sugestão do Alexandre Pereira da Silva Obrigado, um abraço Prefijou um outro filme aqui em Críticas de Cinema by Ariel E sugeriu o filme Paradox Ou Paradoxo, que é o filme que eu conto agora pra todos vocês Esse filme é lá de 2016 Vou iniciar aqui com a sinopse Em Paradoxo, estrelado pela Zoibel e o Malek Yoba Um grupo de pesquisadores escondidos em um bunker subterrâneo secreto Experimenta um acelerador de partículas Que supostamente abrirá um buraco negro Que permitirá uma viagem no tempo Um sujeito acaba se aventurando a testar o equipamento E viaja uma hora para o futuro E lá ele encontra uma cena horrível Em que a maioria dos seus colegas cientistas está morto Olha só, no laboratório E inclusive junto com isto Um cronômetro que vai destruir o prédio em poucos minutos Então ele regressa para avisar aos seus amigos E também descobrir o que deu errado E quem dentre eles é o criminoso Que foi responsável por isso Essa é basicamente a história Que você vai encontrar em Paradoxo, filme de 2016 Ficha técnica O diretor é o Michael Hurst O filme tem, como eu já trouxe os nomes Estrelando a Zoibel Ela é uma atriz da Nova Zelândia Também tem os americanos Malek Yoba E ainda o Adam Huss Dois americanos que também participam das filmagens O filme foi lançado em 15 de abril de 2016 Eu tenho poucas informações com relação ao lançamento E também quanto ela arrecadou Enfim, foi um filme de baixo orçamento Já vou comentar sobre isso na sequência Tem 90 minutos de duração Uma hora e meia Produzido nos Estados Unidos Linguagem oficial, portanto É o inglês Vem comigo Pontos positivos, negativos E também os comentários E a minha nota para este filme Mais um filme que trata do assunto Viaje no tempo Quem acompanha aqui o canal com frequência Sabe que este é meu assunto preferido Portanto, você já imagina Que eu vou rasgar alguns elogios Para este filme Bom, começando aqui com os pontos positivos Então, para este filme lá de 2016 Eu vou usar isso como ponto positivo É um daqueles filmes Que você precisa assistir mais vezes É um filme simples Porém, tem uma história Com um tema complexo Que é justamente A Viagem no Tempo E segue o desenrolar das cenas Durante os 90 minutos Sem muitos aborrecimentos Portanto, para mim Um ponto muito positivo Segundo ponto positivo O diretor do filme Usa algo que eu já vi em outros Em outros filmes Ele mostra uma cena do futuro No começo do filme Para nos deixar a par do que está por vir E também curiosos Depois ele retorna Então, para contar a história A partir do início Propriamente dito Isto é visto aqui neste filme Terceiro ponto positivo O final dele é muito interessante E bastante imprevisível Ponto super positivo para isso Sem dúvida, um filme bom Com um final ruim Não funciona, né? E vice-versa também Aqui não acontece E o quarto ponto positivo A questão da atriz do filme A Zoe Bell Provavelmente a A que mais se destacou Aqui neste filme Ela nos faz lembrar Ou me fez lembrar A Sarah Connor Do Exterminador do Futuro Talvez tenha sido intencional Por parte do diretor Não sei Mas lembra muito Ela aqui neste filme E para fechar Pontos negativos Tenho dois aqui a destacar Primeiro Os efeitos especiais São ruins Principalmente as cenas finais Do filme Onde envolve alguma ação As cenas lembram Filmes lá dos anos 80 Mas na verdade Estamos em 2016 Aqui na produção dele Também O segundo ponto negativo Existem momentos Em que os personagens Fazem drama Em vez de procurarem Salvar suas vidas Também fica um pouquinho Forçado Na verdade o roteiro Em si Ele tem as suas limitações Até pelo baixo orçamento Então tem alguns detalhes Que são negativos Por causa disto São os dois pontos negativos Que eu trago Aqui neste filme Um detalhe Algumas cenas Com mortes violentas Portanto cuidado Quando você for assistir E é o tipo de filme Que quem criticar Está certo E quem gostar Também Eu como gosto do assunto Viaje no tempo É muito difícil Assistir um filme Deste gênero Que eu não gosto E que não me agrade Até hoje Nenhum Dos que eu assisti Realmente não me agradaram Então sou suspeito Em falar Mas para mim O filme foi Bom sim Valeu a pena Como eu disse Tem seus defeitos Mas as cenas seguem Sem muitos Aborrecimentos Sem nada Extremamente grave Resumindo O quebra-cabeça temporal Que é visto no filme É suficiente Para distrair E esquecer Desses pequenos detalhes Da produção Como os efeitos baratos É daqueles tipos de filmes Que mereciam com certeza Um orçamento maior Porém Com filmes Com outros filmes Que já contamos por aqui Por exemplo Primer Crimes temporais Esses filmes aí Provam que é possível Sim Fazer um bom filme Com um baixo orçamento É o caso deste Paradoxo Ou paradoxo Lá de 2016 Mas sem dúvida nenhuma Com um orçamento elevado Seria muito melhor Mais uma daquelas ideias Que foram aproveitadas De forma Bem Aquém Do que teria Do que poderia Sem dúvida nenhuma A ideia A história Desse filme O roteiro Poderia ter sido Muito melhor Desenvolvido Mas sem dinheiro Infelizmente Não se faz muita coisa Eu não sei da história Do filme Enfim Esses detalhes Eu não tenho Como foi feito Enfim Mas ele é bem Bem amador Dá pra ver E com certeza O orçamento Não foi Muito alto não Como os dois filmes Que eu citei O Primer E o Crimes Temporais Inclusive Esse filme é muito parecido Com o Crimes Temporais Que já contamos Aqui no canal Você que já assistiu E gostou Então com certeza Vai valer a pena Assistir esse aqui também Então como esses dois Filmes citados Que também são De baixo orçamento Ele precisa ser Assistido com certeza Novamente Talvez mais de uma vez Pra conseguir entender Tem muitos pontos Que você O próprio assunto Viagem no Tempo Já gera isso No espectador Ele é complexo Por isso que é legal Então Ele merece sim Eu estou fazendo Essa crítica Assistindo só uma vez Mas deveria sim Assistir mais vezes Pra ter um total Entendimento Porque tem cenas Que você fica Fica pensando E é o mesmo comentário Que eu fiz lá No Crimes Temporais Se o filme consegue Fazer você Ficar comentando Depois que o filme For assistido Inclusive O Crimes Temporais É um dos filmes Que mais tem comentários Lá aqui no Youtube E isso mostra Que as pessoas Ficam falando Do filme Após assistirem Isso é um ponto Muito positivo também Sem dúvida Nenhuma Se você esquece logo Não quer mais saber Só critica Porque é muito ruim Como isso acontece Também Aqui neste filme Também é um ponto Positivo Sem dúvida Eu vou dar uma nota Pra ele Eu não vou dar A sexta estrela Pela questão dos defeitos Quem acompanha O canal com frequência Sabe Que a sexta estrela Só ganha Aquele filme Que praticamente É impecável Que entra Pro rol dos meus favoritos Mas esse aqui Vai ganhar a quinta estrela Porque é muito bom Na minha sincera E singela opinião A minha nota Sempre conta Com o principal Quesito Que é Se me segurou A cadeira Assistindo Do começo ao fim Se não deu aquela vontade De desligar antes Enfim E aqui não acontece A curiosidade Até o final Realmente Me pregou A cadeira Como eu disse Do começo ao fim E o final Que eu citei antes Também é um final Que realmente Me surpreendeu Não é previsível De forma nenhuma Portanto Assista Mas Como eu disse antes É um filme Que quem criticar Está com razão E quem gostar Também está E quem não gosta Do assunto Viagem no tempo Talvez não valha a pena Assistir Mas se você gosta Como eu Assista Porque Ariel Selbach Recomenda Paraboxo 2016 Mais um filme Contado aqui Nas críticas De cinema Bye Ariel Espero ter agradado E até o próximo filme Tchau